Serrote do Japão Serrote do Japão Serrote do Japão Primeira festa sem oiô está presente Fica um pouco diferente, todos têm recordação Padre José celebra a missa e exalta, todo mundo sente a falta do grande oiô do Japão Sua família já está mais conformada, promovendo a vaquejada, a grande homenagem presta Ai oiô e Ariste de Zezinho, que de Deus estão pertinho de lá assistindo a festa Vamos lá queirama com fé e disposição, pra pegar de boi no mato, no Serrote do Japão Muitas vezes no curral, todas com premiação, 15 mil reais em prêmios para os heróis do Japão Com Juni Jor e os irmãos fazendo a festa, o povo se manifesta juntamente aos vaqueiros Mulher bonita chega de todo local, desfila e vê no curral o gado dos pés ligeiros A festa é verdadeira maravilha, Odete, Lúcia e família, cada filho combinou Se faz a festa com brilhante, me respeito, assim está sendo feito os pedidos de ioiô Vamos lá queirama com fé e disposição, pra pegar de boi no mato, no Serrote do Japão Muitas vezes no curral, todas com premiação, 15 mil reais em prêmios para os heróis do Japão Nós vemos Jório, Dona Leide, Cristiano e o Júnior e a Tateando, família de encomenda Organizando a festa de gado bravo e a presença de Olavo, gerente da fazenda Muito recordo de Ariste, de Zezinho, de ioiô está pertinho, morando com os imortais Lembra cadete, Luiz Melo e Lindo Arto, disso, simples, faz parte, partiram pra nunca mais Vamos lá queirama com fé e disposição, pra pegar de boi no mato, no Serrote do Japão Muitas vezes no curral, todas com premiação, 15 mil reais em prêmios para os heróis do Japão A pouco tempo foi Isaac Locutor, Aguiar, Aboiador e Juliano, Julião Cada família lembra seus entes queridos, entre todos falecidos está o ioiô do Japão Lindo cenário do Serrote do Japão, chama o Brasil atenção, quando tem festa de gado Vai vir vaqueiro do Pernambuco e Bahia, de Sergipe, nesse dia chega vaqueirinho porado Vamos lá queirama com fé e disposição, pra pegar de boi no mato, no Serrote do Japão Muitas vezes no curral, todas com premiação, 15 mil reais em prêmios para os heróis do Japão Jora agradece todos os patrocinadores, prefeitos, vereadores, idoladores de gado Todo comércio, políticos e autoridade, fazendeiros de verdade, recebam muito obrigado Agradecemos a essa bondosa gente, o povo que está presente na grande recepção No município de Giraldo Conciano, temos festa todo ano, no Serrote do Japão Vamos lá queirama com fé e disposição, pra pegar de boi no mato, no Serrote do Japão Muitas vezes no curral, todas com premiação, 15 mil reais em prêmios para os heróis do Japão É isso aí minha gente, se Deus quiser todo ano, no mês de dezembro Grande festa no Serrote do Japão, com organização da família de Oiô do Japão